A famosa atriz Leia Garcia, de 90 anos, faleceu nesta última terça-feira na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde seria homenageada hoje com o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria concedida desde 1990 pelo Festival de Cinema da cidade. A morte foi divulgada na conta oficial da atriz no Instagram, que não informou a causa da morte. Leia Garcia tem uma história antiga com Gramado, conquistando Kikitos, com Filhas do Vento, hoje tem Ragu e Acalanto. A artista tinha no currículo mais de 100 produções, incluindo cinema e TV. Ao lado de nomes como Ruth de Souza e Zezé Mota, Leia foi uma das primeiras atrizes negras da TV brasileira. Infelizmente, perdemos essa talentosa atriz, que com certeza fará muita falta.